S.S.P. tá na rua, meu patrão. Ivalima, trazendo informações direto também da zona nervosa da nossa capital. Trago os detalhes dessa prisão. Meu querido Ivan, tô com você. Exatamente, Luiz Fortes, mais um caso de foragido. Nós mostramos agora pouco ao vivo. Estamos retornando agora pra mostrar esse caso. Só que desta vez, lá na região da Grande Santa Maria. O delegado Samuel Silveira, juntamente com o Erlon Coração de Leão, no cego e o cobra, não estão dando moleza pra bandido. Não estão dando moleza pra bandido. Estão prendendo e todos aqueles que estão em situação de flagrante ou até mesmo comandado de prisão, eles estão fazendo levantamentos, estão fazendo a prisão. O detalhe, você vai acompanhar agora aqui, no pipoco de audiência, no número 1, no MN 40 Graus. Um homem identificado como pirata foi preso pelos policiais do 22º Distrito Policial, chefiado pelo delegado Samuel Silveira. E a sua equipe, eluviana Coração de Leão, o mocego e o cobra. O pirata estava foragido da Major César de Oliveira e foi capturado na manhã desta terça-feira. Dois meses, conseguimos ser evadido do sistema prisional. Uma ponta desconhecida em toda a zona norte da capital. O trabalho da terceira delegacia seccional, na manhã de hoje, foi justamente diligenciar e recapturá-lo. E assim fizemos. E agora, colocando aqui na central de flagrantes, ele já cumpria a pena e se encontrava foragido do sistema prisional. Após a prisão do pirata, ele foi encaminhado para fazer todos os trâmites legais. E agora ficará aqui na central de flagrantes, onde permanecerá até ser conduzido para o presídio, onde agora vai cumprir em regime fechado. Com as imagens de Avelino Neto, Ivan Lima no rastro da notícia. Aí, Ivan, a gente tem mostrado a coincidência, né? Você estava na porta da central de flagrantes quando chegou um fugitivo. Eu já tinha feito essa matéria antes da chegada desse outro que a gente mostrou ao vivo. Então, quer dizer, é muita gente que foge e vem acabar aprontando no Piauí. A grande maioria desses casos que a gente mostra, a gente que vem de Ceará, a gente que vem de Maranhão, gente que vem do Distrito Federal, gente que vem da Paraíba, acha que vão se dar bem aqui no Piauí, mas acabam voltando para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Ivan Lima! Exatamente, Luiz Fortes. E ontem nós mostramos um foragido aqui na região sul da capital. Hoje mais dois e daqui a pouco, com certeza, outros foragidos serão presos. como uma grande operação que aconteceu, não somente aqui em Teresina, mas também em Parnaíba, no litoral Piauíense. E nós vamos registrar tudo e mostrar para você acompanhando aqui no MN 50 graus. Mas Luiz Fortes, olha só. A Vilina vai pegar aquela cera lá, ele entrando, olha só. Entrando nas nuvens. Olha, ele entrou. A lua estava linda demais. Mistérios da meia-noite que voos e que você nunca, não sabe nunca. Sem voos se ficam, quem vai, quem foi. Eu gostei, foi dele dizendo assim, olha, 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 entrou, entrou, entrou. Que mais, se foi. Eu sei, Ivan. É desse jeito que você fala, o Tiago disse. A lua entrou nas nuvens. Ai, que delícia, né? Que coisa romântica. Entrou, entrou. Oh, entrou. O Tiago está dizendo aqui que te leva para as nuvens, Ivan. Eu ia mostrar a lua para vocês. Ah, pode falar. Não, na realidade, eu ia mostrar a lua para vocês. Mas o que acontece? É que ela se escondeu diante da sua beleza, Luiz. Olha aí. Ai, ai. Olha o Mânico. Será que ele está querendo que eu esporte o rim dele? Querendo que eu esporte o rim dele hoje, vai ser o jeito, né? Porque hoje, terça-feira, sem fazer nada, depois saindo aqui, né, Ivan? Valeu, Ivan. Obrigado pela participação, meu lindo. Também te amo, viu? Valeu. Qualquer coisa chama a gente daí. Tem um tremor danado aí. Que diabo é isso?